Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma nova contratação no elenco de base do Goiás inicialmente para o time sub-14, a tendência é que ele apareça também no time sub-17 do ano que vem ainda em um contrato de formação, que é o meio atacante Carlos Daniel vou deixar aqui a foto para vocês, passando, ele que assinou um contrato no Verdão nos últimos dias ainda um vínculo de formação, já que ele nasceu em 2009, tem só 14 anos ainda não pode, digamos, ser um contrato profissional no Goiás se eu não estiver enganado aqui agora, a lei permite somente a partir dos 16 anos de idade enquanto isso ele acaba sendo federado apenas ao clube Goiás tenta mover os pauzinhos para tentar voltar com o certificado de clube formador da CBF o que garante muito mais tranquilidade, muito mais paciência para os gestores e também para os empresários os próprios jogadores podendo firmar contratos melhores em relação ao Carlos Daniel, ele que teve boas passagens também pela equipe sub-14 do Cruzeiro ele que é natural do interior do Maranhão, foi descoberto pelo Cruzeiro na disputa da Copa Maranhão da categoria, em um projeto social daquele atacante que inclusive jogou aqui no futebol goiano o Carlos Vinícius, ex Tottenham, PSV, atualmente no Fulham do Futebol Inglês ele tem um projeto lá que chama Escola V95 são mais de 100 alunos no interior do Maranhão esse Carlos Vinícius que inclusive jogou no futebol goiano pelo Grêmio Anápolis na temporada de 2017, acabou indo se eu não estiver enganado para a terceira divisão do Campeonato Português foi contratado depois pelo Rioave, depois no Benfica, uma ótima passagem também pelo Tottenham passou no PSV e atualmente está no futebol inglês pelo Fulham também iniciando muito bem este ano de 2023, esta nova temporada europeia esse projeto social também avisando a formação de garotos no interior do Maranhão na cidade de Bom Jesus das Selvas, onde o Carlos Vinícius nasceu e também o Carlos Daniel, esse jogador chegando para o elenco sub-14 do Goiás uma boa passagem pelo Cruzeiro, pode fazer uma função como um meio atacante também, boa velocidade, jogador que já demonstrou boa habilidade na sua trajetória até aqui por falar em categoria de base, algo que o Goiás vem tratando com muito mais seriedade nos últimos anos, até mesmo pegando os números do técnico Mauro Henrique o Goiás que em 2023, só com seu time sub-20, realizou 45 jogos com 27 vitórias 9 empates e 9 derrotas, a melhor participação obviamente na disputa da Copinha onde chegou até a semifinal, eliminou o Fluminense, Sport, Novo Horizontinho equipes qualificadas no cenário nacional, perdendo apenas na semifinal e ficando na terceira colocação do torneio uma participação ok no Campeonato Brasileiro Sub-20 também 9 partidas, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas atualmente o desafio é na Copa Goiás, onde o Verdão está nas quartas de finais teve o jogo da ida na última sexta-feira contra o Itaberaí o retorno na segunda-feira também, para definir quem classifica para a semifinal então o Goiás que vem fazendo um bom ano, uma gestão muito mais profissional sob o comando, sob a supervisão do Eduardo Pieiro que é o diretor das categorias de base do clube e agora nesta reta final do Campeonato Brasileiro querendo ou não, uma coisa acaba ligando a outra o técnico Mário Henrique assumindo o comando do time profissional após a saída do Armando Evangelista e com o Goiás já digamos um cenário quase que melancólico nessa reta final, principalmente se perder esse jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, a tendência de utilizar mais as categorias de base não quer dizer que o Goiás jogou a toalha vai para o tudo ou nada contra o Cruzeiro com aquilo que tem de melhor mas podem aparecer várias alternativas dos jogadores das categorias de base dentro desta equipe peguei aqui a lista, o Eduardo Pieiro também revelou esta lista de jogadores inscritos das categorias de base no Campeonato Brasileiro de 2023 goleiro Ezequiel, os dois zagueiros no Lasco e o Mina eles que vêm ficando no banco de reservas nos últimos jogos volante Simeone, lateral esquerdo Xavier o atacante Pedrinho Alejandro, ponto esquerda e o outro centroavante também o Denzel, né? desses jogadores já 4 deles jogaram, né? aliás, 2 a Série A do Brasileirão e aí